Oi gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntinhas Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram E vocês deixaram várias perguntas um pouco aleatórias Sobre casa, relacionamento, sobre minha nova vida E eu vou estar respondendo aqui, tá? Mas antes de qualquer coisa, já vai se inscrevendo no canal se você não for inscrito Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo Deixa muito like que vai me ajudar muito Vocês curtindo, gente, o YouTube entende que vocês gostaram do vídeo E vai entregar pra outras pessoas Então deixa bastante like E me segue lá no Instagram, que é o larissazeveno__ofc Vai estar passando aqui embaixo E vamos pra primeira pergunta Uma pergunta que eu já respondi aqui várias vezes, né? Mas acho que vocês não estão me acompanhando 100% aí Lari, você está namorando? Gente, quem me acompanha sabe que eu estou namorando Já faz um tempinho já E sim, estou namorando Próxima pergunta Seu namorado ou marido está morando com você? Vi que ele está em todos os vídeos Gente, ele é meu namorado, tá? Não é meu marido Mas ele não está morando comigo É porque ele é meu casco de bala, gente Onde eu estou, ele está E onde ele está, eu estou Mas a gente não está morando junto, não Próxima pergunta Por que ainda não comprou o armário e o guarda-roupa no lugar do celular, mulher? Gente, porque o guarda-roupa eu vou ganhar de presente Minha amiga Eve vai me dar um guarda-roupa Ela já até comprou, estou esperando chegar E eu estou muito feliz E o armário de cozinha, gente, ainda não comprei Porque ainda não achei o que eu quero Eu quero um armário de cozinha todo preto E está muito difícil de achar Mas eu não botei o celular como prioridade, tá? Até porque prioridade é o armário de cozinha O dinheiro do armário de cozinha está guardadinho Só esperando eu encontrar o que eu quero Próxima pergunta Qual o maior desafio de morar sozinha? Ai, gente, acho que pagar as contas Porque é você sozinha para tudo Se você não fizer o dinheiro de pagar a conta Você vai ficar sem pagar as contas Então você tem que trabalhar muito Tem que se dedicar muito Eu acho que esse é o maior desafio Até porque em relação a morar sozinha Ficar sozinha Eu sempre fui muito sozinha Então eu estou acostumada com isso, sabe? Então para mim o desafio maior É pagar as contas mesmo em dia Próxima pergunta Quando você realmente decidiu Que estava pronta Para ter um relacionamento sério novamente? Então, não foi uma coisa que eu decidi, né? Que eu parei e falei Não, agora eu vou começar a namorar Foi uma coisa que foi fluindo Sem eu perceber Eu já estava gostando dele, né? Já estava amando E aí eu deixei fluir, gente Já não tinha mais o que fazer A gente ficando A gente já se tratava como namorados E aí só fluiu Próxima pergunta Tem quantos anos? Tenho 24 Vou fazer 25 anos Dia 3 de junho Está chegando o meu aniversário E assim Eu gosto de fazer aniversário Mas agora que eu estou ficando mais velha Eu não estou gostando mais Então nem sei se eu vou fazer alguma coisa no meu aniversário 25 anos, gente Daqui a pouco eu estou com 30 anos E eu não estou preparada Próxima pergunta Quando você pretende fazer um vídeo com seu namorado? Gente, essa pergunta aqui vocês me fazem direto lá no Instagram, né? Falando para ele aparecer Para me gravar com ele Mas calma, gente Calma, porque eu sou tímida Eu não sei se ele é tímido para gravar, né? Mas eu sou tímida para gravar com ele Então fiquem tranquilas que vai ter Eu acho, né? Se ele quiser Próxima pergunta Como tem tratado a acne? Então, gente Eu estou tratando como eu sempre tratei meu rosto Estou cuidando como eu sempre cuidei Mas eu fui no dematologista, né? Foi o quê? Foi ontem que eu fui no dematologista? Acho que foi ontem que eu fui E aí Eu conversei com ela, né? Falei sobre o meu rosto Que estava tendo muita espinha Que eu achava que era por conta do anticoncepcional Porém, ela me indicou Continuar tomando o anticoncepcional O anticoncepcional que eu tomo é o Iume E ela falou que meu organismo ainda estava acostumando Que é muito hormônio, sabe? Meu corpo não estava acostumado Porque eu nunca tomei nada Então, assim Foi um baque para o meu corpo Então ele está meio que se acostumando Ela falou para me continuar tomando Que vai melhorar Que inclusive era o anticoncepcional que ela tomava E ela gostava e tudo mais E aí ela me passou vários produtos Caríssimos, gente Os produtos ainda não comprei Mas vou comprar E vou começar a cuidar do meu rosto Assim que eu comprar Eu vou levar vocês junto comigo, tá? E vou cuidar dele Para vocês verem Como é que vai ser Até porque nem eu sei, gente O produto é muito caro Ela me passou produto solar Cero, facial Um gel de espinha Me passou um sabonete Tudo muito caro Mas enfim Eu vou comprar Estou só criando coragem Para gastar esse dinheiro Próxima pergunta Ajudou o RS? Rio Grande do Sul, né, gente? É, então Ajudei sim Não estou postando muito sobre No meu Instagram, né? Eu postei alguns pics Algumas vaquinhas Não que eu fiz Mas para o pessoal ajudar mesmo Mas sim, gente Eu fiz alguns pics Para algumas vaquinhas Eu ajudei a vaquinha do Winston Da Boca Rosa Até do Estado mesmo Eu ajudei Que não era para ter ajudado, né? Mas ajudei também Só não postei que eu estava ajudando, gente Porque Não ia me acrescentar em nada Para mim não faz diferença Eu postar que estou ajudando E não postar não faz diferença Só para mostrar que eu ajudei Eu pedi sim Para o pessoal ajudar E peço aqui para o pessoal ajudar Quem puder separar uma roupa Quem puder fazer um pixel Quem não puder ajudar com nada Pelo menos compartilhar Já vai estar ajudando muito o RS E é isso, gente Vamos ajudar como a gente pode, né? A gente que é da internet O pessoal cobra muita gente, sabe? Falam que a gente é obrigado a ajudar Só porque a gente é da internet Acho que a gente tem dinheiro Mas não é assim Cada um está ajudando do jeito que pode Eu estou ajudando do jeito que eu Eu ajudei do jeito que eu pude Ainda estou ajudando Quando puder Eu vou fazer pixie para as vaquinhas E tudo mais E é isso, gente Próxima pergunta Está gostando da sua nova fase morando sozinha? Estou gostando muito, gente Eu não fico muito tempo sozinha Mas eu estou gostando muito Está sendo uma fase muito boa Uma fase que Eu falei para vocês, né? Que eu precisava dessa fase na minha vida E realmente eu precisava Gente, eu estou amadurecendo Estou aprendendo E estou gostando muito Estou feliz E isso que importa Próxima pergunta Comprou um novo celular por causa do seu macho? Mulher, investe na sua casa Ai, cara Tem coisa que eu tenho que rir, velho Gente, eu não comprei esse celular por causa dos outros não Até porque o celular é para mim Não é para homem nenhum Sabe? É um investimento, né? Para o canal Para o Instagram Gente, a qualidade é surreal Eu fiz a comparação, né? Porque o meu namorado realmente comprou primeiro que eu O iPhone 15 Pro Max Ele comprou primeiro E eu tinha o 14 Plus E aí eu fui fazer a comparação E eu achei assim Gente, surreal É uma diferença gigantesca Não uma diferença pequena Uma diferença grande mesmo, sabe? E o meu celular já estava dando ruim na câmera Dando ruim assim, mais ou menos, né? Eu não entendia o problema dele Só sei que ele estava embaçando muito a câmera A câmera frontal estava embaçando A câmera do Instagram, gente Ficava sempre embaçada Então assim, eu já estava passando um perrengue Até porque ele também era de 128 GB Eu já estava passando um perrengue com isso também Mas não estava pensando em trocar Mas depois que eu fiz a comparação E vi que a diferença era muito grande de qualidade Eu resolvi trocar porque é o meu trabalho, gente Então assim, eu tenho que priorizar o meu trabalho Porque é ele que paga minhas contas, sabe? Então não foi por conta de homem Foi por conta do meu trabalho E o celular foi para mim, gente Não foi para homem nenhum Enfim E eu estou dando prioridade para minha casa sim, tá, gente? As únicas coisas que faltam agora É o armário de cozinha que eu tenho que comprar Porque o guarda-roupa, como eu falei para vocês Eu ganhei de presente E falta coisa mínima Eu tenho que comprar roupa de cama Eu quero comprar mais um ventilador Essas coisas mínimas que eu consigo comprar Não vai ser por conta que eu comprei o celular Que eu vou deixar de fazer essas coisas, tá, gente? Então assim, eu não botei o celular como prioridade Como eu falei Minha casa é minha prioridade Se eu comprei o celular Foi porque dava para comprar no momento Próxima pergunta O boi é fofoqueiro também? Manda beijo Um beijo, Núbia Gente, meu boi é mais fofoqueiro que eu É pior do que eu Próxima pergunta Que mancha é essa no seu rosto? Gente, essa mancha aqui é minha espinha Como eu falei para vocês, ó É tudo espinha É muita espinha Agora está um pouquinho melhor Porque estava pior Estava até... Querendo criar pus Ai, estava horrível Gente, estava nojento Agora está um pouquinho mais sequinho Mas ainda está bem feio Mas eu vou cuidar, gente Isso vai melhorar Se Deus quiser Próxima pergunta Já deixou o seu passado totalmente de lado? Sim, gente Totalmente 100% Melhor coisa Próxima pergunta O seu namorado se deu bem com todos da sua família? E você se deu bem com a dele? Gente, meu namorado Parece que ele já faz parte da minha família há muito tempo Minha mãe adora ele Onde eu vou, minha mãe quer que eu arraste ele Toda minha família gostou Minha irmã Meus tios Todo mundo gostou dele Não teve ninguém que não gostou, sabe? E da família dele eu não conheci muita gente Mas as pessoas que eu conheci Eu acho que gostou de mim também Eu me dou super bem Próxima pergunta Como foi a reação da sua mãe Quando você falou pra ela Que iria se mudar da casa dela? Então, gente Eu senti que a mamãe ficou um pouquinho triste Mas assim Não foi aquela tristeza Oh, meu Deus Eu estou muito triste, não Ela ficou triste Mas ela virou pra mim e falou assim Larissa Se esse for o melhor pra você Se é isso que você quer Eu super entendo Porque eu sei que Quando a gente sai da casa dos pais Quando a gente volta Não é a mesma coisa, né? Eu sei que você quer a sua privacidade Sua casinha Então eu estou aqui pra te apoiar Mas saiba que se acontecer alguma coisa Da sua casa está aqui te esperando Foi isso que ela falou E isso me comportou muito, sabe? É, minha mãe me apoia em muita coisa Na verdade, minha mãe me apoia em tudo, né? Minha mãe é maravilhosa E ela está super de boa Já veio aqui A gente já bebeu juntas Agora ela já até esqueceu Mas eu senti que ela ficou um pouquinho triste Mas coisa que já passou Próxima pergunta Pra você Foi fácil entrar em um relacionamento? Então, como eu falei pra vocês, gente Quando eu percebi Eu já estava dentro de um relacionamento Até porque quando a gente começou a ficar Eu não queria nada sério Ele também não Eu já falei com vocês aqui, né? Num vídeo Respondendo perguntas sobre Meu relacionamento mesmo E a gente não queria nada sério Sendo que a gente foi ficando Ficando E quando foi ver A gente já estava preso Um ao outro E aí Foi, assim Fácil mais ou menos, né? Porque aconteceu Bem naturalmente, sabe? Sem eu perceber Mas em relação à insegurança Essas coisas no começo Foi um pouquinho complicado Mas com o tempo Foi ficando mais de boa Próxima pergunta Pensa em casar novamente? Sim, gente Pensa em casar É... Não sei se é uma coisa pra agora Mas pensa em casar Em ter uma família Mais pra frente, tá? Gente Eu não quero filho agora, não Mas mais pra frente Eu penso, sim Próxima pergunta Seu boy mora perto de você? Eu acho que ele mora, gente A uns 10 minutos de distância De moto Não é pertinho do lado Mas também não é tão longe É de boa Próxima pergunta Foi você que comprou o seu celular? Sim, gente Foi eu que comprei meu celular Uma conquista enorme Foi eu que consegui comprar meu celular Eu fiz um upgrade Eu tinha um 14 Plus E aí eu troquei pelo iPhone E dei mais uma ponta Até porque o iPhone 15 vale muito mais Então, assim Eu dei o meu celular Que tava bonzinho, gente Só esse negócio da câmera mesmo Que tava me incomodando Mas eu acho que depois que formatou Ele até ficou melhor Mas... Foi isso que eu fiz Eu dei o meu celular O 14 Plus E peguei o 15 E dei mais um valor Em dinheiro Mas fui eu, gente Eu consegui comprar Nem acredito que eu consegui Consegui sozinha Próxima pergunta Pretende morar com seu namorado um dia Ou não pensa nisso? Manda beijos Um beijo, Evelyn Então, acho que sim, gente Lógico que eu penso Eu penso A gente pensa Eu acho que ele pensa também, né? Em morar juntos Não sei agora Mas a gente tá deixando as coisas fluir Próxima pergunta Ele dorme na sua casa Nos final de semana? Então a gente não tem dia certo Pra dormir juntos, não, gente Eu durmo lá na casa dele Às vezes ele dorme aqui A gente dorme quase todo dia junto, né? Mas às vezes ele dorme aqui Às vezes eu durmo lá Enfim, a gente vai intercalando Próxima pergunta Como está se sentindo Conquistando tantas coisas Em tão pouco tempo? Cara, eu tô me sentindo assim É surreal Porque eu não imaginava Que eu ia conseguir conquistar Tanta coisa, sabe? Ainda mais assim, morando sozinha Quando eu vim morar sozinha Eu pensei assim Que ia ser um pouco apertado Eu tinha fé em Deus Que eu ia conseguir Pagar as contas E tudo mais Mas eu imaginava assim Não, vou ter que economizar Não vou poder gastar com nada Vai ser difícil Eu conseguir conquistar Uma cama Vai ser difícil Eu conseguir conquistar Um guarda-roupa Mas eu vou ficar sem Por um tempo E com o tempo Eu vou conseguindo conquistar Essas coisas Mas assim que eu me mudei Eu já fui conquistando As minhas coisas Já consegui comprar As minhas coisas Consegui comprar um celular Que não era nem prioridade No momento, sabe? Então eu tô muito feliz Que eu tô conseguindo E tudo sozinha É lógico que eu recebi presentes Nessa cama Foi presente da minha amiga Eu ganhei um presente da Eve Mas, cara É muito gratificante A gente perceber Que a gente tá conseguindo Quistar nossas coisas sozinha Sabe? É muito bom É muito bom Eu não imaginava Que eu ia conseguir isso Tão rápido, sabe? É muito bom Próxima pergunta Qual sua idade E do seu namorado? Como eu falei Eu tenho 24 anos E ele tem 26 Acho que é 26 Próxima pergunta Onde você conheceu O seu namorado? Conheci no Tinder, gente Eu já falei isso aqui no canal E fui julgada, tá? Um monte de gente falando Ai, cuidado Que negócio de Tinder Ele só quer um lance Meter ao pé Mas eu acho que vai De pessoa pra pessoa, gente Eu dei sorte Próxima pergunta Por que você não mostrou o boy? Gente Não sei Olha Quem não me acompanha lá no Instagram Cara Eu fui postar A gente foi tomar milk mu Milk mu é um milkshake E aí No copo Vem o nome da pessoa, né? E aí eu coloquei o meu nome E o nome da pessoa E postei só o nome Escrito Não marquei nem nada Só postei o nome da pessoa No Instagram E, cara Mais de 500 mulheres Mais de 500 mulheres Começou a seguir ele Elas entraram no meu Instagram Pesquisaram o nome, né? Que eu tava seguindo E acharam ele no Instagram Começaram a seguir Seguiu muito, gente Foi surreal Então, assim Imagina se eu marcar Mas eu tô mostrando ele Lá no Instagram, gente Aos poucos Ele tá aparecendo lá no Instagram Aos pouquinhos Mas quando eu a mostro Sempre aparecem Sempre vocês falam Não mostra ele não Não mostra ele não Igual É no dia das mães Eu mostrei ele, né? O rosto dele De lado E aí um monte de gente falou Não mostra ele não Não mostra não E aí eu fico meio assim Gente, amostra ou não mostra? Amostra ou não mostra? Mas, enfim Vai fluir Uma hora ele vai aparecer pra vocês Uma hora ele vai vir aqui Falar com vocês também Próxima pergunta Faz um tour da casa com os móveis Eu quero fazer, gente Quando o guarda-roupa chegar E o armário de cozinha Eu vou Gente, eu vou ver se Essa semana ainda eu compro O armário de cozinha Vou ver Que aí não vai faltar mais nada, né? De Do grosso, né? Que é armário Essas coisas Não vai faltar mais nada E aí dá pra me fazer um tour Bem legal pra gente Pra vocês Próxima pergunta Antes de se conhecerem Já eram da mesma academia Manda beijos Um beijo já que Não, até porque eu não tava malhando no momento Eu tinha parado de malhar Foi por que que eu tinha parado de malhar? Eu acho que foi porque eu machuquei a perna Eu fiquei, eu acho que quatro meses sem malhar E aí eu não tava malhando E quando eu comecei a malhar Ele já malhava, né? Ele malhava na Smart E aí eu entrei pra Smart Porém, eu malhava na Smart Perto de casa E ele malhava na Smart Perto da casa dele Quando a gente começou assim A ficar mais grudados Aí ele ia pra minha academia Eu ia pra dele E é assim até hoje Às vezes ele vai pra mim Às vezes eu vou pra dele Mas a gente sempre vai juntos É difícil a gente ir sozinhos pra academia Só quando não dá mesmo O horário não bate Próxima pergunta Seu cabelo é liso natural Ou você faz progressiva? Sim, gente Eu faço progressiva, tá? Inclusive eu tenho que fazer Ele tá com prancha e escova Porque eu fiz no salão esses dias, né? Tô fazendo um tratamento nele E eu vou fazer progressiva Acho que mês que vem Já dá pra me fazer Pro meu aniversário Vou fazer pro meu aniversário Gente, progressiva Isso aí Tinha esquecido desse detalhe Próxima pergunta O que está fazendo Pra se organizar no financeiro E quanto gastou Pra logo se mudar? Então, eu não gastei Acho que assim Eu não gastei muito Porque eu já tinha algumas coisas Eu já tinha fogão Já tinha meus móveis Móveis assim Tinha o rack Sofá Não tinha cama Não tinha geladeira Mas acho que o mais caro Que eu comprei mesmo Foi a geladeira Que eu comprei a geladeira na loja E foi o mais caro que eu comprei Mas pra me mudar em si Eu gastei com aluguel Porque eu tive que pagar o aluguel E depósito Então assim Foi carinho também Eu tive que pagar mudança E tudo mais E tive que comprar as coisas Que eu não tinha Tipo copo Talher Eu não tinha nada Eu não tinha panela Então assim Por isso que eu gastei Um pouquinho mais Mas em relação a móveis Eu fui mais tranquilo Porque o que eu precisava De urgência mesmo Era só a geladeira Porque fogão eu tinha O sofá eu tinha E como eu já dormia no sofá Na minha mãe Então foi de boa Eu dormia no sofá E tudo mais Se elas não tivessem me dado a cama Eu não teria até hoje Porque não era a minha prioridade No momento Sabe Mas eu ganhei a cama E estou muito feliz Por ter ganhado E eu tive ajuda Né gente Então assim Foi mais fácil E eu não Me organizar no financeiro Gente Eu não estou me organizando muito Eu tenho até que começar A me organizar mesmo Porque eu tenho metas Para cumprir Eu quero fazer algumas coisas Então assim Eu estou guardando dinheiro Eu estou guardando dinheiro Mas eu não estou Organizada financeiramente 100% Sabe Eu tenho que começar A me organizar Eu não tenho controle Do que eu gasto O que eu recebo Eu até tenho um controle Mas o quanto eu gasto Eu não tenho muito controle Eu não faço contas Eu não somo Sabe Eu tenho que começar A fazer isso Para eu ter uma noção De quanto eu estou gastando Mas eu estou até com medo Enfim Próxima pergunta Só agradecer Por mostrar a mulherada Que quando ela quiser Ela dá a volta por cima É isso aí gente Quando a gente quer A gente consegue É só a gente querer Pode ser difícil Pode ser difícil Mas a gente consegue Próxima pergunta Pretende fazer mais tattoos Pretendo gente Inclusive eu quero fazer uma aqui Com a minha data De nascimento Quero fazer uma na cintura Uma frasezinha Enfim Pretendo fazer várias gente Quero fechar as costas Quero terminar minha perna Tem tanta tatuagem Que eu quero fazer Vocês não tem ideia Próxima pergunta Faz um vídeo Explicando os significados Das tatuagens Vocês querem gente? Tem aqui no canal Mas esse é muito antigo Foi um dos primeiros vídeos Do canal Eu preciso trazer um atualizado Se vocês quiserem Eu trago Então faria alguma cirurgia Plástica no seu corpo? Beijos Um beijo Tayana Sim gente Vocês sabem né Que eu tenho um sonho Que vai se realizar Se Deus quiser Eu quero fazer mamoplastia redutora É o meu sonho de consumo Gente Eu não sei se eu quero botar prótese Até porque eu não acho que Seja necessário colocar prótese Sabe? Porque quando a gente faz a redução Ele já fica bem durinho Mas é meu sonho Fazer mamoplastia redutora É um sonho que eu tenho Que vai se realizar Se Deus quiser Próxima pergunta Parece que você só grava O rosto do lado Dá um pouco de nervoso Gente é porque O meu rosto Meu lado favorito é esse Eu não gosto desse lado Ó Então eu gravo Do meu lado favorito Vou começar a gravar assim Pra vocês ó Nesse vídeo de hoje Mas é gente Esse meu lado aqui É o meu lado favorito Então eu sempre Gravo assim Viro assim desse lado Todo mundo tem um lado favorito Tá? Não é só eu não Próxima pergunta Gata Você tem vontade De fazer algum procedimento estético? Se sim qual? Ou quais? Beijo Amo você Um beijo Bruna Gente Procedimento estético Que eu tenho vontade de fazer? Não sei Não sei Cirurgia Eu tenho vontade de fazer o peito Agora Procedimento Não sei Se eu daria uma empinadinha Assim no nariz Acho que não Gente Não tenho vontade não Uma lipopapada Quem sabe? Não Não tenho vontade não Você evoluiu rápido na academia Já faz quantos meses Que voltou? Gente Eu acho que eu tô na academia Quatro meses Acho que eu tô na academia Quatro meses Eu acho que eu evoluí Bastante mesmo Assim Eu já fiquei na academia Cinco meses Né? Em uma outra academia E não evolui tanto Como eu tô evoluindo agora Mas Ainda tenho muito pra evoluir Gente E olha só Vocês não podem se iludir Com a internet não, tá? É quando eu posto Ai, maior pernão Mas às vezes é um pump Às vezes é uma forçadinha de leve Às vezes é ângulo Então não se indultam Mas realmente Eu acho que meu corpo Tá mudando bastante Próxima pergunta Qual o seu peso E sua altura? Então, eu me pesei ontem Eu acho Acho que foi ontem que eu me pesei Eu tava pesando 65,200 E minha altura é 1,66 Eu acho que é 1,66 Próxima pergunta Já tem um tatuador novo Para as suas próximas tatuas? Não, gente Não tem um tatuador novo Mas tem um tatuador do meu namorado E ele é top E aí eu acho que Quando eu fizer as minhas Eu vou fazer com ele Próxima pergunta Pretende ter filhos E se 5, quantos anos? Amo você Manda beijos Um beijo, Andréia Pretendo ter filhos, gente Lá pros 30 anos É muito velha pra ter filho? Não quero filho agora não, gente Nem sei se quando eu tiver 30 anos Eu vou querer ter filhos Porque eu não sei o dia de amanhã, né? E não sei se daqui a um ano Eu vou querer ter filho também Porque eu não sei Minha cabeça muda, sabe? Eu sou bipolar às vezes Às vezes eu quero Às vezes eu não quero Mas em questão de filho Eu realmente não quero Mas não sei se daqui a Quando eu tiver 30 anos Eu vou querer também, né? Mas eu acho que 30 anos É uma idade boa pra ter filho Próxima pergunta Quero alugar uma casa Mas tenho medo Minha renda é R$1.600 Será que eu consigo? Então Você tem que pesquisar bastante Ver uma casa que tá no seu orçamento E não é só aluguel, né, gente? Morar de aluguel é bem complicado Mas você tem que ver Se a casa paga água Paga luz Provavelmente paga luz, né? Mas água é mais difícil de pagar Aqui eu não pago luz Não pago água Eu só pago luz Então você tem que botar Na conta do lápis Os seus gastos Você tem que fazer uma conta Das compras Das contas que você vai ter Internet Luz Água O aluguel E tem que sobrar um dinheirinho Pra você, né, gente? Porque não tem como você também Morar de aluguel E viver pra pagar conta E não ter uma renda Pra você gastar com você Comprar seus produtos de cabelo As coisas que você precisa Então você tem que botar Somar E tentar, né? Não tem como eu falar Ah, você consegue Eu acho que isso Você tem que fazer as contas E decidir por si própria Próxima pergunta Lari Qual está sendo Sua maior renda no momento? Gente, a minha maior renda Sempre foi o YouTube Né? Que é o meu salário fixo Que eu recebo todo mês E agora Eu tô recebendo um pouquinho mais Vou receber um pouquinho mais, né? Porque os vídeos estão subindo Graças a Deus Os vídeos estão dando bons Então assim A minha maior renda A minha renda fixa É do YouTube Porém Ele muda Né? Às vezes eu ganho bastante Bastante sim Às vezes eu ganho mais Às vezes eu ganho menos Então depende muito Mas é fixo Eu sei que eu vou receber todo mês Só não sei ao certo quanto Mas agora que os vídeos estão subindo Que tá dando bom Eu vou ganhar um pouquinho A mais do que eu ganhava Então assim Tá mais de boa Próxima pergunta Por que decidiu sair da casa da sua mãe E voltar a morar sozinha? Ai gente Porque foi o que eu falei Depois que a gente sai da casa dos nossos pais Quando a gente volta Não é a mesma coisa, sabe? Eu queria ter esse momento Como eu falei pra vocês também Eu estava precisando desse momento na minha vida Eu acho que todo mundo precisa desse momento Na vida De morar sozinha De ter suas coisas E eu queria passar por essa fase, sabe? Eu queria ter minhas coisas Minha casinha Ter minha privacidade Não que lá na minha mãe eu não tivesse privacidade Ou fosse ruim Mas eu queria ter minhas coisas Conquistar minhas coisas Tudo sozinha Então eu estava precisando E depois que eu me mudei Eu realmente estava precisando Eu percebi que realmente eu estava precisando E tô gostando Então é isso, gente Eu tive a oportunidade E eu agarrei ela Que bom, né? Porque você saiu da casa E teve que comprar tudo de novo Deixou tudo pra lá Gente, eu trouxe As coisas que eu tinha conquistado Que eu tinha comprado Que no caso foi o sofá Que eu ganhei O rack foi o que comprei É a máquina de lavar É o fogão Eu trouxe as coisas que eu comprei Agora prato, panela Foi coisas que eu comprei também Algumas, né? Porém Eu não ia trazer essas coisas, né, gente? Até porque Eu ia ficar um pouco Um tempo na minha mãe Eu não ia nem ter espaço pra isso tudo E na minha mãe tinha tudo Então assim Não achei necessário Trazer essas coisas Tem filhos, colher, garfo Até porque Eu iria querer comprar outro mesmo Então Eu trouxe só o que eu comprei mesmo O que eu ganhei Próxima pergunta Qual o seu maior sonho no momento? Gente Eu acho que Sonhos Metas A gente não tem que ficar falando Sabe? Até porque Tem pessoas aqui que me acompanham Que não querem o meu bem Eu sei que a maioria Querem o meu bem Eu sei que vocês torcem por mim Mas sempre tem aquela uma pessoa Uma ou duas pessoas Que tá torcendo contra, sabe? Então eu acho que A gente tem que ficar quietinha E contar só depois que for realizado Mas um dos meus maiores sonhos É o meu peito, gente Eu já falei isso aqui pra vocês várias vezes, né? Há anos Que eu tenho esse sonho E é isso Próxima pergunta Hoje você se sente mais confiante Consigo mesmo? A corpo e mente? Em relação à mente, sim, gente Me sinto confiante Agora em relação ao corpo? Não É um pouco mais complicado Mas em breve, gente É aos poucos Aos poucos a gente vai ficando mais confiante Próxima pergunta Defina seu boy em uma palavra Um companheiro Gente, ele é muito meu companheiro Tá comigo em tudo Me ajudando em tudo Eu já falei pra vocês Que eu era muito sozinha Até dentro de um relacionamento Eu era sozinha Sempre fui muito independente Sempre fazia tudo sozinha E agora nesse novo relacionamento Eu faço tudo com ele, sabe? Ele é muito companheiro Ele tá comigo em tudo Me ajudando em tudo E no mercado ele vai comigo Pra tudo ele vai comigo Então eu acho que isso define ele Próxima pergunta Lari, desculpa Desculpa o quê, mulher? Tem nada pra você se desculpar Você está segura Ou ainda tem medo De boy vacilar? Não, eu tô segura Em relação a isso É lógico que rola ciúme, né? Quando a gente gosta da pessoa Sempre tem um ciúminho Mas eu não tô com medo não, gente Até porque ele me passa Muita segurança Sabe? Não tem motivos Ele não me dá motivos Pra ser insegura Né? Em relação a A vacila Essas coisas Então assim Zero medo Próxima pergunta Você trocou de celular? Como eu falei, gente Eu troquei, tá? Mas teve bastante perguntas Em relação a isso Vocês perguntam Se eu troquei de celular Agora eu tô com o 15 Pro Maxi E ele é muito bom, gente Que celular bom Sério Melhor investimento da vida Próxima pergunta Pra morar sozinha Gasta muito? Depende Se você mora de aluguel Né? E se você paga luz Água Gasta Não gasta muito Mas gasta um pouquinho Né? Mas eu acho que depende Muito do seu orçamento Depende muito Do valor do seu aluguel O valor do meu aluguel A gente não acha tão caro Né? Tá dentro do meu orçamento Mas gasta, gente Aluguel Luz Internet Compras Tudo é um gasto Né? Próxima e última pergunta Que é a pergunta Que vocês mais fizeram aqui E eu vou responder Pra vocês Vocês estão perguntando muito, gente Quanto eu pago aqui de aluguel Né? Eu acho que é uma pergunta Pouco pessoal Mas eu não ligo pra essas coisas E eu pago aqui, gente R$650 Eu acho o valor bem ok Porque a casa é boa Sabe? O valor tava de R$700 Mas aí o rapaz viu Que eu tava na luta Pra morar sozinha Era a primeira vez morando sozinha E tudo mais E aí ele deixou o aluguel Por R$650 Eu achei, assim Bem ok Tá dentro do meu orçamento Dá pra me pagar de boa E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham tirado algumas dúvidas de vocês Eu espero que vocês tenham gostado Um super beijo Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau